Música Os aeroportos do país estão recebendo uma atenção especial por causa do fluxo concentrado de passageiros em um curto período. Por isso, um plano de operações foi elaborado para que os peregrinos que vão participar da Jornada Mundial da Juventude cheguem ao Rio de Janeiro de forma tranquila e segura. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto, que você assiste agora. Música O papel da Infraero no JMJ é fazer com que a infraestrutura aeroportuária seja eficiente, que ela esteja disponível de forma qualitativamente boa e eficiente. Música Religiosos e jovens de todos os cantos do mundo. Música Alguns aeroportos brasileiros se transformam em verdadeiros pontos de encontro da fé. Música É por isso que o governo federal lançou um plano de operações para a Jornada Mundial da Juventude. Entre os dias 15 de julho e 4 de agosto, quatro aeroportos brasileiros que recebem o maior número de voos internacionais com destino ao país, Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vão receber um reforço médio de 58% no número de funcionários que trabalham nos órgãos federais, como Infraero, Anvisa, Vigiagro, Receita e Polícia Federal. A ideia é evitar filas e atrasos na chegada dos peregrinos que vêm para a Jornada Mundial da Juventude. São mais de 500 servidores que estão trabalhando em reforço aos servidores desses órgãos públicos. Então, sim, a gente trabalhou essa ideia de reforçar para que a gente possa atender melhor o passageiro. E como a gente vai receber uma grande quantidade de pessoas, a gente precisa, de alguma forma, ser mais ágil nesses procedimentos. Então, nós estamos fazendo medições de tempo, inclusive, para saber o quão mais ágil a gente está sendo. Isso é importante também. A gente tem uma avaliação de indicadores aeroportuários, de desempenho aeroportuário, que vai nos mostrar se a gente foi mais ágil ou não, se as nossas ações foram efetivas ou não. Isso é importante. Depois, debater junto aos órgãos públicos o que saiu certo e o que saiu errado. Isso é importante também. Como que está sendo essa recepção aqui no Brasil, no que diz respeito à espera na Polícia Federal, na Receita Federal, o voo? Aqui no aeroporto, falaram que tudo deu certo, tudo ótimo, passando pela Receita Federal, sem problemas. Então, tudo saiu bem. O plano de operações prevê ainda redistribuição dos horários de voo, preparação de 17 aeroportos alternativos, que podem ser acionados em caso de emergência, e mapeamento de vagas adicionais para o estacionamento de aeronaves em 30 aeroportos do país. O Centro de Comando e Controle Nacional, que já funcionou durante a Copa das Confederações, também vai ser utilizado. Nós teremos praticamente quatro ou cinco dias de movimento intenso de chegada. Poucos voos fretados foram solicitados, até o último balanço que nós fizemos, em média, 20 a 22 voos. Isso significa que nós vamos ter aproximadamente 60, 65 mil passageiros circulando no aeroporto do Galeão por dia. Nós vamos distribuir esse contingenciamento externo ao longo dos processadores, ao longo do trajeto do passageiro, justamente para prestar informação, para direcionar o passageiro para a melhor prática, ou para o caminho mais rápido e mais confortável para ele, no sentido de fazer com que o aeroporto circule, faça com que o passageiro circule rápido e eficientemente lá dentro. Dentro do nosso planejamento, nós tivemos a informação do perfil do passageiro que vem para esse evento. E eles utilizam muito o aeroporto para conforto, chegam de forma antecipada e exigem, de certa forma, serviços diferenciados que alguns aeroportos no mundo prestam. E, a partir daí, nós criamos uma zona específica para esse passageiro, que vai permanecer por um tempo maior dentro do aeroporto e que vai exigir alguns serviços adicionais, como acesso à internet, consumo de produtos, bebidas e lanches, enfim, área de conforto para que ele permaneça esse tempo adicional bem instalado. Então, nós estamos provendo essa área adicional dentro do aeroporto, justamente para não interferir no funcionamento normal do aeroporto e atender as anseias dos passageiros que estão vindo para o evento. Legenda Adriana Zanotto